Pô, o Luqueta faz GTA ainda, galera? Alguém sabe me dizer se o Luqueta ainda faz GTA, velho? Muito da hora, cara. Sim? Nossa, ele joga em qual? Ele voltou pra Twitch, pode crer, ó. Ele faz em qual, servidor? Qualquer dia, eu vou participar lá uma vez pra não meter no complexo? Complexo? Porra, não conheci não. Do... É do... É do... Nariga lá, né? Ah, ah...